Qual é a mensagem que eu quero transmitir aqui? Eu posso estar aqui, podia chegar aqui e dizer que Freezer é a melhor água do mundo, que é verdade. Dizer que Freezer é espetacular, tem um gás natural, que é verdade. Podia dizer isso tudo. E foi o que eu fiz. Freezer.